Tribunal Judicial Primeira Instância Baucau realiza julgamento móvel e município Manatuto, no Viqueque. Juiz Administrador Tribunal Judicial Primeira Instância Baucau, João Ribeiro Hateten, durante a realização julgamento móvel, o Tribunal consegue finalizar o processo sobre o caso Tolo Nulo Rescindima, não o aconsegue o processo caso Tolo Nulo Rescindima, também suspeito ser a marca presença. O julgamento móvel é o caso de violência doméstica, violência sexual, crime homicídio, não se luta. O julgamento móvel é o caso de violência doméstica, violência sexual, crime homicídio, não se luta. O julgamento móvel é o caso de violência doméstica, violência sexual, crime homicídio, não se luta. O julgamento móvel é o caso de violência doméstica, violência sexual, crime homicídio, não se luta. O julgamento móvel é o caso de violência sexual, crime homicídio, crime homicídio, crime homicídio, violência sexual, violência sexual, crime homicídio, não se luta. Durante o caso de violência criminal pendente, o Tribunal Judicial de Primeira Instância, e o caso de violência doméstica, violência anulou rescindida. O caso de violência civil, violência anulou rescindida. Caso pendente aumenta barra a suspensão de ser a marca presença. Além disso, nós conseguimos fazer o processo o caso de violência. Mano. Agora, agora, o março, também o juiz lhe atou.